É, parece o Zé Gotinha aqui, ó Açúcar juntado numa pirâmide Tá bem bom Não, como assim? Parece uns brigadeiros, dá uma olhada Salve meus queridos, tudo bom com vocês? Continuamos a nossa saga Engordando Viajando Engordando Viajando, muito bem Se você não viu o nosso vídeo anterior Eu vou deixar aqui linkado no card Porque é a continuação do vídeo que a gente começou De guloseimas aqui das Filipinas A Valentina tem uma amiga Que comprou um monte Um monte, um monte, um monte de besteira Pra gente comer E como era muita coisa A gente separou em dois vídeos Então essa aqui a gente vai continuar Então, simbora Muito bem, começamos a nossa jornada de comida Com esse daqui Que eu acho que vai ser o mais estranho de todos Porque ele é de chili Tem chili, uma mistura aqui com queijo Com... como se diz aqui mesmo? Queijo, milho e chili Queijo, milho e chili Queijo, milho e chili E o logo desse aqui, ó É uma cebola É uma cebola É muito estranha meu Acho que vai estar potente Eu acho que vai estar potente Eu acho que vai estar potente isso daqui Vai estar picante E vai estar com um sabor meio raro Vamos lá Aqui as combinações de sabores São bem estranhas, bem diferentes Na verdade não tem muito cheiro Ai não, não tem cheiro É um monte de bolinha Parece as comidas aqui para os frangos Para os cachorros Para os cachorros também, ó Não sei se dá para ver muito bem aí Eu peguei tudo isso aqui Você pegou um só? Mas que eu não quero Eu sou precavida Ah tá Eu vou pegar um pouquinho também também Então vamos provar? Ou seja, é muito picante Mas não sei Vamos se é para picar Um, dois, três e Está bem diferente A mim tem gosto de tomate Tomate? Não tem gosto de tomate Tipo tomate com morega Não, picante não está Serve para como de lanche Tipo uma castanha Ah sim Como amendoim Não tem sabor do que Diz que tem sabor É, não tem sabor de queijo Não tem sabor do milho Eu acho que está bem bom Eu também gostei É um nove de dez Eu dou oito Porque eu vou deixar minha rega um pouquinho mais baixa Porque os próximos talvez sejam bons Vou deixar oito Provaria de novo Então é um que se chama boy Ou boy Não tinha muita fé nesse Eu também não Eu achei que ia ser um dos piorzinhos Eu também Mas as aparências enganam As aparências enganam Muito bem Ah, ele está fazendo joinha aqui, ó Ele é o joinha do like Dá o like aí Compartilha com os amigos Se inscreve aí Seguinte para o seguinte Bora Seguinte, seguinte Muito bem O próximo é alguma coisa meio caseira Na verdade Que a gente comprou Tipo numa padaria Então não sei se é um doce típico Provavelmente é um doce típico De aqui de Tower Gemma Foi engraçado Porque minha amiga falou Ah, você já provou isso aqui E nós falamos Não, não sabemos o que é isso Tá bom Vou pegar dois Vocês vão provar Eu pego quase que uma A metade da caixa Sim Mas é uma torrezinha assim Não sei do que é Sim, literal é uma pirâmide Ah, mas Porque é parte o mel Tem cheiro de açúcar Pelo menos Não Não, eu gosto muito do cheiro Não sei se é o papel Talvez Ah, sim Vamos mostrar aqui primeiro como é que está É tipo uma pirâmide, né? É tipo um Como se fosse um pé de moleque Vamos dar uma urdinha então Açúcar juntado numa pirâmide basicamente É literal Bastante açúcar Mas está bem bom Tá bom O cheiro não está muito bom O cheiro era estranho Mas o docezinho está bom Ah, esses na Colômbia os As panelitas As panelitas Sim, as panelitas também Estava pensando Então tipo como dose de leite Não, está muito doce Mas está muito top Muito bom mesmo Assim, ó Eu dou um 10 de 10 na verdade O cheiro não está muito bom Mas eu Eu acho que o cheiro é só do papel Na verdade Eu acho que é do papel Eu acho que é do papel Eu dou um 8 de 10 Não, está top Está bem top Para mim O doce de leite não é o meu favorito Está muito bom Mas para quem gosta Acho que vai ser o melhor Vamos comer esse aqui com um cafezinho Inclusive Estou tomando aqui um cafezinho Então Muito bom mesmo É a perfeita combinação Muito bem Próxima O que é aí, Valentina? O próximo tem queijo É de queijo Muito Não vai gostar Não sei Já começamos mal Já começamos mal Tem queijinho cheddar É Tipo um sacadinho de queijo Não sei se vai ser tipo Doritos É um Cheetos talvez Não tem muito cheiro de Cheiro de nada Na verdade A última vez que você fez isso E Porque tinha muito cheiro de queijo Vai Ah sim Não tem cheiro de nada Um negocinho Parece bem como saudável Sim Parece um bacon Do cheddar O cheiro do cheddar Sim Você pega vários Pega vários Assim Vamos provar Bora lá Vamos ver Vamos ver Está bom? Está bom Um saco Um saco Um saco Tem gostos Doritos Um Acho que é um pouco mais saudável Um pouco mais Porque o frito não está Um aprovado Está bem bom Muito bom Está bom Aprovado O sabor não é muito forte Na verdade É bem Bem sutil E bem simples Eu dou pra mim Um Oito também Um Oito Hum Eu vou dar um nove É muito bom Um nove? Hum Muito bom mesmo Está bem bom Eu vou pedir E comeria facilmente Vários pacotes Porque não está muito Forte o sabor Eu continuo comendo Enquanto você vai Será Vai deixar pra mim Muito bem Seguimos com algo Caseirinho Caseirinho Agora isso aqui é feito Aquelas bolachinhas Feito que a mãe faz Bolachinha de polvilho Bolachinha de não sei o que Eu acho que é de polvilho Só que com um formato diferente Hum Está bem interessante O cheiro? Ah Tem cheiro de bolacha Cheiro de bolachinha caseira Caseira Muito bem Formato de De uma florzinha Uma florzinha É Está bonita Vamos lá Tintim Tintim Vamos lá Hum 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 Bolachinha Hum Está bom Bolachinha caseira É tipo essa bolacha Que você precisa tomar água Porque está muito seca É a bolacha seca de polvilho Mas imagina Aqui ó Aqui ó A combinação Cafézinho Cafézinho e bolachinha Está bem bom Mas é bem diferente do nosso Não Para mim é igual É igual Para o Brasil A bolacha de polvilho Essa que a mãe faz É bem igual a essa aqui Hum Está bem boa Então é bem mais simples Nota Eu acho que para mim Um 8 Hoje o vídeo é do 8 Sim Eu acho que um 8 Eu vou dar 7 Eu vou deixar um pouquinho menor Baixar a régua aqui Porque eu não gosto tanto dessas bolachinhas caseiras Tipo são bastante simples Eu como As que a mãe faz Eu como e tudo mais Mas não é assim Mas não é as Uau Eu não gosto tanto assim Mas Nota 7 Eu também acho que 7 7 Sim É a mesma noção Não Cada um com o seu Não é assim Você come mais bolacha do que eu 2,7 2,7 Próximo Seguimos Seguimos muito bem Essa aqui é da Piatos também A gente já provou no outro vídeo Se você não viu o outro vídeo Eu vou deixar linkado aqui E são os melhores As melhores batatinhas fritas São dessas Piatos Essa aqui tem sabor Queijo Está muito, muito bom Vamos abrir por aqui Eita Deixa pra lá Cheiro Cheiro de salgadinho normal De salgadinho ou de queijo Não, está de salgadinho Mas sim, é bem diferente Eles são as melhores então As nossas expectativas estão Estão altas Vamos lá Porque legal que O deles A característica deles É que é um Hexágono 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 Eu não sei as formas geométricas muito bem Ah, mas de perto se tem cheiro Ah, de perto se tem cheiro Cheirinho de queijo Vamos lá Um, dois, três Um Não gostei Ah, top demais Tem gosto da Ruffles Mas em forma retangular Não foi minha preferida Mas não está ruim Na verdade está bom Está top demais Vem, você come tudo No macote 10 para 10 Mas pra mim é que 10 para 10 10 para 10? Claro, está muito bom Seguro? Até agora é o melhor E hoje sim? Não, pra mim eu dou um sete Temos gostos diferentes Ai sim Essas batatinhas desses caras aqui Top demais Sim, geral sim E a textura é muito boa Porque não é muito gordurosa Não Não, é bem mais seca Assim Está bem boa Muito boa mesmo Mas é de queijo Não gostei Você gostou Piatos está ganhando Nossos corações Por aqui Muito bom Eu gostei Acho que foi o último É o último do Piatos que temos O último do Piatos Muito bem Agora sim Acabou Acabou com chave de ouro Eu gostei demais A gente não gostou tanto Não Só por causa do queijo Mas está muito boa Tem que ter Próxima guloseima O que temos aqui Valentina Se chama de Milky Nuts Milky Nuts A gente já tinha provado No outro vídeo A outra versão Que é um pretzel De cobertura de chocolate Preto Chocolate preto Sim Mas esse é ao Ao inglês Não Ao contrário Ao contrário Pretzel Pretzel não é tão comum no Brasil É bem Bem gringo Digamos assim Bem dos Estados Unidos As únicas vezes que eu provei Foi lá nos Estados Unidos Na Colômbia não é costume Sim É o mesmo do outro Que a gente provou Então é um pretzel Assim normal Mas tem um cheiro Cheiro de doce Ah eu não gosto do chocolate branco Ai eu adoro Eu pra mim o chocolate branco É o pior chocolate Quem quer time chocolate branco Quem quer time chocolate branco Quem quer time chocolate preto Eu sou time chocolate Todos os chocolates eu como Muito bem Vamos lá Vamos provar Tintim Tintim Hum 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 Está bem bom Desaprovada Não como assim Está horrível Está bem melhor que o outro Não Não Está bem mais doce Porque o chocolate branco Mais mais doce Para mim Oito Oito Ah mas como assim Um bom Nove Eu acho que eu vou dar um nove Não é assim o top Mas eu acho que comeria tudo sozinho Eu vou dar um cinco Não Horrível Só está melhor porque é docinho Melhor do que o outro que a gente provou lá Picante com camarão Ah sim O salgadinho Esse estava muito ruim no outro vídeo Mas esse aqui é o pior de até agora Está bem bom Ai não É Ó Chocolate branco Exagerado Eu não gosto muito de chocolate branco Mas não é meus favoritos Pretzel não é algo que tem muito no Brasil Então a gente não prova muito Mas é tipo um palitinho com chocolate Sim É um palitinho de chocolate sim Mas eu não gostei Eu também Eu gostei Vou comer eu Muito bem Muito bem Finalizamos a nossa saga de comida e de guloseimas Com um que se chama Cachu marzipan Cachu marzipan Muito bem Esse daqui parece que é bem caseirinho É bem caseiro Porque tem Parece um brigadeiro Parece uns brigadeiros Dá uma olhada Daqui a pouco a gente tira E a gente já mostra pra vocês Ai está bem bonito Está bem bonita a caixinha Sim Está bem bonita a caixa Aqui Ai realmente tem uns papelzinhos de brigadeiro também Igualzinhos Igualzinhos os brigadeiros São mais pequenininhos São bem mais pequenos também Eu acho que não vai ser igual ao brigadeiro Mas pelo menos o formato é Ah sim Bem Ui mas o cheiro está bem diferente É como se fosse um brigadeirinho Dá uma olhada O cheiro é de doce de leite Eu acho que aqui eles amam o doce de leite Ah sim Sua amiga né E o leite condensado Ah sim E o leite condensado Ela falou Ah eu como mamão com doce de leite Com leite condensado Mamão com leite condensado Doce de leite e caseira de caju Eu acho que vamos acabar com muito bem Com chave de ouro Será? Ah com chave de ouro sim E com diabetes E com diabetes também Tintinho Vamos lá Ai meu Deus Hum Hum É sabão Hum Interessante Não está tão doce Eu achei que está bem doce Tem uma mistura do doce de leite aí Que não sei Não é o doce de leite O sabor do doce de leite Que ele tem Tem o cheiro Hum O sabor eu acho que é o marzipan Hum Mas o marzipan eu acho que vai ser Um outro tipo de doce Bem mais amargo Na verdade Não gostei Não gostou? Não Eu gostei mas não tanto Sim Ou seja Não vou comer Por exemplo Um completo Não Acho que é Um pedacinho Comer um Uma caixa não comeria Mas um Uma caixa não comeria Mas o mesmo assim Não é o meu preferido Os brigadeiros são melhores Não tem como dizer Nota Nota Hum Um cinco Não Um cinco Tá bom Não gostei Não gostou? Eu dou um sete Dá pra comer Dá pra comer Notar Não mas não pode ser verdade Se eu dou quatro Porque lá que estava horrível Esse aqui tu dá cinco Qual que é O outro que estava Que era Do óleo Do óleo Na verdade eu gostei Mais do óleo Ai não é possível Uma coisa dessa Tá bem Muito bem Finalizamos então As nossas Gloseimas E nossas coisas Comemos milhares De produtos Ai meu Deus Milhares de gorduras Milhares de doces De diabetes Nosso sódio Nossa Glucose Tudo 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 Para o espaço Mas conseguimos Acabar e provar Todos os doces Típicos Possíveis Aqui nas Filipinas Diferentes são? Diferentes do Brasil Eu acho que no Brasil Até é mais Doce as coisas Bem mais doces Algumas coisas Algumas coisas Algumas coisas mais doces O salgadinho Eu acho que a gente tem Menos variedade de salgadinho Que eles tem aqui Aqui eles tem sabor De um monte de coisa Na Ásia E são um pouco mais estranhos Digamos assim Tem gostos E preferências diferentes Na verdade Os nossos são Bem mais tranquillinhos O que a gente faz Com as pizzas Que a gente faz As misturanças Eles fazem aqui Com as salgadinhas Muito top A experiência Muito boa Obrigado Justin Por patrocinar Esse vídeo Porque deu quase Todos os doces Deu todos os doces Para nós provar E qual foi o teu preferido? Preferido e ruim É o piorzinho Eu acho que o pior O pior foi O do Do outro vídeo Que a gente fez O pior do Ah sim Que tinha cheiro E gosto de camarão De camarão E de peixe Esse não gostei Para nada Mas o melhor Eu acho que dos piatos Eu acho que o salgadinho Dos piatos Também Porque foram vários Sim Foram vários estilos E todos foram bem bons Marca piatos Top Top Você levou nosso coração Roubou nosso coração Muito, muito top Muito top Muito bem Se você não é inscrito no canal Se inscreva aqui Como sempre Compartilha com os amigos Dá o like Faz aquelas coisinhas aí Para ajudar nós E... Nos vemos na próxima E nos vemos Daqui uns diazinhos Com um vídeo novo Em algum lugar Dessa ilha maravilhosa Porque a gente vai viajar Um monte de lugares por aqui Falou 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 Tchau Tchau Tchau